Patricinha sobe aqui, pra poder se divertir Riciona a nossa pegada e fica por aqui Que vassou tua putaria, e as novinhas se envolvem É aí que ela se revela, quando vê os menor de groque Com o tambor de cem, com o pentão de trinta Trajadão de armani nós chama, as novinhas lá vê A tropa de lance, trepadão de parafal A xota dela tá piscando, mas que árvore de natal Se acabou nas callbeat, mudou a intenção que é prazer Ela não quer mais curtir, agora elas querem fuder Vem cá tropa do Antares, tá tudo calculado O setor tá esquematizado, agora é só carimbaço É mec, mec e firme, na intenção da gozada Patricinha vai embora, levinha pra casa Que aqui só bandido louco, louco na adrenalina Nosso investimento é tudo da putaria Que aqui nós vive o crime, mulher nós tem a ver O que nós gasta hoje, amanhã recupera Que aqui só bandido louco, louco na adrenalina Nosso investimento é tudo da putaria Que aqui nós vive o crime, mulher nós tem a ver O que nós gasta hoje, amanhã recupera Patricinha sobe aqui, pra poder se divertir E se torna a nossa pegada e fica por aqui Viva solta a putaria e a novinha se envolve É aí que ela se revela, quando vê os menor de groc Com o tambor de cem, com o pentão de trinta Trajadão de armani nós chama, as novinha Lá vem a tropa de lance, trepadão de parafal A chota dela tá piscando, mas que árvore de natal Se acabou nas calpites, mudou a intenção, quer prazer Ela não quer mais curtir, agora elas quer fuder Vem cá tropa do Antares, tá tudo calculado O setor tá esquematizado, agora é só carimbaço É mec, mec e fim, na intenção da gozada Patricinha vai embora, levinha pra casa Que aqui só bandido louco, louco na adrenalina Nosso investimento é tudo da putaria Que aqui nós vive o crime, mulher nós tem a ver O que nós gasta hoje, amanhã recupera Que aqui só bandido louco, louco na adrenalina Nosso investimento é tudo da putaria Que aqui nós vive o crime, mulher nós tem a ver O que nós gasta hoje E amanhã recupera Canal Fite Sou eu porra, é o trem Me pica